Um motociclista está passando por uma importante avenida que liga as cidades de Diadema e São Bernardo do Campo quando é abordado por criminosos. Armados, eles exigem a moto do rapaz de 25 anos e objetos de valor, como celular e carteira, quando estão prontos para fugir. Uma surpresa. Os policiais militares da Atena estavam em um posto de combustíveis a poucos metros daqui quando avistaram um possível roubo. Foi então que os agentes decidiram iniciar uma perseguição. Um bandido larga a mochila da vítima no chão e sai correndo. O comparsa tenta disfarçar e não se mexe, mas logo é perseguido e preso pelos agentes. Esse é menor de idade e tem 17 anos. Jogaram uma das armas, jogaram aqui na calçada, jogaram uma carteira aqui e outra carteira jogaram na esquina. O menor estava armado. Segundo informações da polícia militar, a dupla criminosa estava fazendo um arrastão na região. Antes mesmo de abordar a vítima de 25 anos, roubaram outra moto e celulares. Uma felicidade que a polícia militar aqui estava atenta no local e conseguiu pegar os indivíduos e foi preso. Nem todos têm a mesma sorte. Quem mora em Diadema, na Grande São Paulo, tem uma rotina de medo, insegurança e precaução para não ser a próxima vítima. Celular, moto não é a primeira vez. Quando eu vou guardar ali meu carro, eu sempre paro e fico olhando, porque realmente é perigoso aqui, eu sei. Sai de casa com medo de ser roubado. É lógico, né meu? Todos nós temos medo de ser roubado, né? Moto, relógio, as correntes, é tudo que eles aparecem, né meu? O medo de ser o próximo alvo de criminosos, armados e agressivos, tem mudado a rotina de moradores em Diadema, na Grande São Paulo. Tem portão automático, então antes de eu acionar o portão, eu tenho que sair, olhar para os dois lados, você entendeu? Quando eu saio de carro, a mesma coisa. Celular, você tem que evitar falar ao celular na rua, você tem que procurar um ponto comercial, um ponto estratégico para você atender e falar ao celular. Os ladrões não perdoaram nem mesmo a igreja do bairro. Um criminoso da Atena entrou armado exigindo os pertences de quem estava aqui na igreja. Ele só não contava com um policial militar, a Paisana, que também estava no local. A gente só escutou tiro e gritaria, só. Sempre criminosos em dupla, armados e de moto. O caso mais recente foi essa tentativa de roubo a uma motocicleta. A polícia militar estava pela avenida quando viu a ação criminosa e conseguiu impedir o roubo. Um adolescente foi apreendido e o outro comparsa conseguiu escapar. Ações do dia a dia também são impactadas pela violência. Eles estão atacando assim, né, de moto. E o rapazinho que vinha vindo ali apontou ali, eu estava sozinha. Aí eu falei pra ela, dá pra que você chegou, porque o rapaz estava arrumando aqui a calça. Eu já estava pensando pra onde que eu ia. Aqui a gente não tem segurança nenhuma. E nesse ponto aqui tem muito assalto de manhãzinha. Se você sai às 5, 6 horas da manhã, tem muito assalto. A polícia militar tem intensificado o patrulhamento ostensivo. Já a polícia civil trabalha para identificar e localizar os criminosos que aterrorizam a vida de quem mora em Diadema. Dentro de casa a gente somos prisioneira, né, verdade? Porque as casas é tudo com grade de cima a baixo. E quando você sai, você não se sente segura em lugar nenhum.